Oi, oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu de guarda-chuva de novo, fazia tempo, né? Então, eu vou falar agora aqui com vocês um pouquinho, explicar a situação. Hoje é domingo, eu não vou poder fazer estreia hoje. Hoje foi bastante tumultuado pra mim, eu estou com alguns trabalhos atrasados e eu tava esperando uma pessoa em casa a tarde inteira e a pessoa foi chegar só agora, 5h30 da tarde e tá garoando, né? E aí eu terminei de falar com a pessoa e peguei o guarda-chuva e vim. Mas tá frio, tá com bastante névoa, mas eu vou assim mesmo. E eu não tive tempo, nem ontem e nem hoje, de editar o vídeo que iria hoje pra estreia. Mas eu tenho o vídeo já pronto, só que eu não tive tempo de editar, gente. Então, hoje de madrugada eu vou editar um vídeo pra postar amanhã, que será segunda-feira. E esse eu estarei postando na terça. Então, é isso, gente. Eu tô tentando ainda, né? Já faz um mês que eu comecei a fazer essa caminhada. Eu também gasto algum tempo fazendo alimentação, que é diferente, né? Ficar cortando legumes, cortando as saladas, lavando. Isso tudo demora um pouco mais do que eu esperava, né? E isso vai atrasando outras coisas, né? E o meu trabalho, gente, eu não posso falhar com as minhas clientes. Gente, tá tão... Ai, que medo! Tá tão nebuloso. Mas eu vou assim mesmo. Eu vou mostrar um bocadinho pra vocês. Então, o rio tá aqui. Tá vendo? Aqui tá bem sujo, gente. Eles colocaram novas lajotas. Mas fizeram uma sujeira aqui. Não sei que dia que eles vão vir limpar. Ontem tava uma bagunça aqui de... De meninos de bicicleta. Era uma gritaria, uma zoada. Tá vendo? O morro já tá sendo tomado pela neva. Não tem um ser humano ali na pista. Mas vamos embora, né? Não podemos parar. Mais um dia. Não tem um dia. Gente, então é isso. Já não dá pra enxergar nada. Tá agora o ando mais forte. Eu não cheguei até a ponte. Cheguei bem perto. Mas olha a escuridão que já tá. Eu não vou subir até a ponte, não. Eu vou voltar. Acho que dá pra... Aqui, ó. Eu tirei um pouco o guarda-chuva. A ponte tá ali. Tá passando os carros ali. Não vou conseguir porque tá garoando. E o meu medo maior é que eu não tô curada totalmente da gripe, né? Graças a Deus, tô bem melhor. O peito tá... Não tá mais carregado, né? Mas tá muito frio. Eu tô de cachecol. Tô de casaco. Mas não cheguei até a ponte hoje. Vou andar só esses 15 minutos que eu fiquei... Parei aqui no meio do caminho 15 minutos. E mais 15 pra voltar vai ser meia hora. Por hoje tá bom. Infelizmente, eu não cumpri aquela meta de ir até a ponte, né? Tá vendo como escureceu rápido? E eu vou voltar. Vou pegar firme. Ó, agora que são 6 horas. Olha a escuridão que já tá. Aqui tá escurecendo muito rápido. Entendeu? Então é complicado. Ali... Tá tocando o sino agora. Tá bom? Quando eu chegar na rua de casa... Eu volto a falar com vocês. Tchau. 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 Obrigado.